Bateu aquela vontade de comer um doce, mas um doce muito bom? Liga já para o delivery da Sodiê e experimente uma daquelas tortas maravilhosas, todas feitas somente com produto Nestlé. A Sodiê só trabalha com a Nestlé e sempre prioriza a qualidade dos seus produtos. Afinal, são mais de 300 lojas no Brasil, uma loja em Orlando e a Sodiê já é conhecidíssima entre os brasileiros como um doce maravilhoso, não é? A Sodiê também trabalha com balas de coco, richeadas, gente, que são de comer rezando. Os salgadinhos, enfim, tudo que tem da Sodiê é bom. E a Sodiê tem uma loja aqui em Porto Alegre, que fica na Ottonie Maier e que também faz o delivery para você. Então, bateu aquela vontade do doce? Liga para a Sodiê e escolhe uma daquelas inúmeras tortas maravilhosas e o pudim também deles, que é de comer rezando.